E o doutor João Lucas, nosso cardiologista oficial, está dando um bom recado para você. Veja só essa matéria. O doutor João Lucas vai estar falando para nós e é um assunto muito importante, você precisa conhecer um pouquinho. Doutor João Lucas, seja bem-vindo mais uma vez. Realmente, uma cirurgia tem todo o risco, né? A cirurgia tem um risco normal. Mas para a gente entrar para uma cirurgia mais tranquila, é importante a gente conhecer um pouquinho como está a nossa saúde na área da cardiologia, não é verdade? Bom, Daniela, acho que antes de mais nada, o indivíduo precisa sempre saber de como está a sua situação, como está a sua saúde para fazer atividade física. Para fazer uma cirurgia também, né? E também para fazer uma cirurgia, isso é importantíssimo, né? Então, nós temos vários graus de complexidade das cirurgias. Nós temos aquelas cirurgias mais simples, por exemplo, retirar nodos da pele, né? Retirar um pequeno nodo da mama, fazer uma cirurgia no olho, uma cirurgia na boca. São cirurgias onde você não vai ter alterações significativas na pressão e nem na frequência cardíaca. Então, não tem um risco de sangramento muito aumentado, por exemplo. Esse tipo de cirurgia, a rigor, se a pessoa não tem problema cardíaco, não sabe que tem, ela não precisaria fazer uma bateria de exames antes. Agora, se a cirurgia é um pouco maior, aí seria importante que a pessoa tivesse uma noção de como que está o seu coração para ser submetido ao estresse da cirurgia. É um caso que tem muito comum as pessoas fazerem lipospiração, né? Que a gente até deu esse exemplo, né, doutor João Lucas? Isso, a lipospiração, por exemplo, é considerada uma cirurgia de médio porte, né? Ou seja, uma cirurgia onde existe um certo... Invasiva, né? É uma cirurgia invasiva, onde existe um certo risco de alterações na pressão arterial durante e após a cirurgia. Alterações na frequência cardíaca, geralmente o coração pode bater ou mais devagar, secundário ao uso das medicações anestésicas, a dor que pode apresentar no pós-operatório, ou também o coração pode acelerar. Então, nessas oscilações de pressão, nessas oscilações da frequência cardíaca, é onde podem acontecer as intercorrências cardiológicas. Além do que, mesmo que o indivíduo tenha um coração saudável, um coração normal, existem outras complicações relacionadas às cirurgias, que independem do indivíduo ter um problema prévio. Por exemplo, as embolias pulmonares... Isso é gravíssimo, né? As tromboses venosas, né? As infecções, os sangramentos exagerados, podem acometer qualquer indivíduo. Agora, é importante saber, será que o indivíduo tem uma predisposição a ter uma trombose? Será que o indivíduo tem uma predisposição, um distúrbio de coagulação, que facilitaria uma anemia ou um sangramento exagerado durante a cirurgia? Então, é super importante que, para cirurgias de médio e principalmente de grande porte, que a gente saiba não só como está o coração do indivíduo, mas se ele tem uma anemia ou não, se ele está com alguma infecção que precisa ser tratada ou não, se ele tem um distúrbio de coagulação, né? Se ele tem uma predisposição à trombose ou à infecção. Então, tudo isso o cardiologista vai fazer para orientar melhor o paciente e o médico cirurgião em relação ao que pode ser feito para tentar evitar as complicações. Doutor João Lucas, mas no caso, assim, é possível a gente detectar alguma coisa precocemente, antes da cirurgia, uma embolia para o monar, que é muito complicado? Se você tomar esses cuidados, é possível a gente evitar? Bom, Daniela, então, as complicações, algumas delas, a gente não tem como prever, né? Mas tem algumas, especificamente, você comentou no caso da trombose venosa profunda e da embolia pulmonar, são complicações onde alguns indivíduos têm um risco maior de apresentá-las. Por exemplo, porque essa é uma complicação muito séria, depois dos pós-sturúrgicos, que leva pessoas até o óbito, né? Isso, então, alguns fatores do indivíduo fazem com que ele tenha uma chance maior de ter a trombose. O paciente que está muito acima do peso, o paciente que tem um problema pulmonar, um paciente que tem uma neoplasia, um câncer, né? Os pacientes que vão ser submetidos a procedimentos ortopédicos, como cirurgia de joelho, de quadril. Em geral, esses pacientes, eles têm uma chance maior de desenvolver uma trombose, uma embolia no pós-operatório. E também aqueles pacientes que ficam muito acamados. Então, o paciente que vai fazer uma cirurgia, que ele não pode se movimentar por muito tempo, que ele não vai poder movimentar as pernas, que ele não vai poder sair do leito, que ele não vai poder deambular, andar precocemente, esses indivíduos têm uma predisposição maior. Então, nós orientamos sempre algumas medidas que podem ser feitas. Se ele não pode sair do leito, mas ele pode mexer os pés, mexer as pernas, deitado. Então, quanto mais ele fizer fisioterapia, mesmo na cama, diminui a chance da trombose. O uso de meias elásticas que comprimem as panturrilhas e diminui o risco. E, finalmente, o uso de algumas medicações anticoagulantes, que podem também prevenir a ocorrência dessa doença, que é a embolia, que pode ser até fatal.